Olá alunos do oitavo ano, como vocês estão? Eu espero que bem. Para a realização da atividade dessa semana, vocês irão utilizar a apostila universitário 2. Então, vamos lá. Sombras, própria e projetada. Existem dois tipos de sombras, a própria e a projetada. Sombra própria é a que está no objeto ou forma, contornando-o. Ela fica próxima à luz própria e é capaz de dar volume ao objeto. A sombra total, mais escura, fica onde a luz não consegue penetrar, geralmente nas partes mais profundas da forma. Sombra projetada. Ocorre quando o objeto bloqueia a passagem da luz. Geralmente, aparece na superfície onde o objeto está apoiado. Observe abaixo as luzes e as sombras citadas. Aqui temos um exemplo. Agora, mãos à obra. Vamos para a atividade que está na página 7. Questão número 1. Observe a figura a seguir e localize as sombras própria e projetada e o brilho da luz. Então, vocês poderão colocar setinhas para dizer qual é a sombra própria, projetada e o brilho de luz. A questão número 2. Não precisa fazer. Tenham todos uma excelente atividade.